E aí, galerinha, voltamos para Belzonte, começando mais um Por Dentro da Oficina, gravando aí na sexta-feira. Belo Horizonte, clima ameno, tempo meio nublado, mas é que nem boletim do tempo não, é ou não é? Que é Por Dentro da Oficina, pô, vambora! Vamos começar aqui, uma coisa curiosa, curiosidade para despertar para a galera que acompanha o canal. Honda Accord, motor 2.0, motor 2.0, gasolina, ano 2008. Estava dando uma olhadinha aqui nas médias de consumo que o dono anota em uma caderneta. E a pior média do carro é 8. Por que um carro mais pesado que o Civic, com uma capacidade cúbica do motor maior também, que o Civic é 1.8, ele é 2.0, Câmbio automático, bebe menos, consome menos combustível do que o Honda Civic em muitos casos. 8 foi a pior média, tem média de 10, tem média na rodovia de 13. O que está acontecendo? Por que? O carro é automático, 2.0, claro que a adequação de um motor com mais torque para um carro mais pesado ajuda também nesse quesito. Mas tecnologia, o equilíbrio, o torque do motor maior, está aí, um motor bem melhor. E se a Honda tivesse adotado esse mesmo motor nos New Civic na época, né? Tanto que o New Civic de hoje em dia, 2.0, consome menos que os 1.8. Torque, galera. Não é porque o motor tem uma capacidade maior, né, volumétrica maior, que ele vai gastar mais que o motor que tem menos capacidade. Tudo está ligado aí à nossa curva de torque, à faixa que esse torque acontece, né? Pega cedo, não tem que acelerar muito para o carro andar. É? Bacana, né? Uma curiosidade para vocês. Ai, ai. E aí, Gira, beleza? Tá com ele. Cara, e essa tampa que tem mais silicone do que tampa aqui, o que é isso? Pois é, né? Ah, tá. É a hora de remendar ela. Ah, tá. O cara abriu para poder soltar e depois meteu uma cola brutal aqui. Acho que só de silicone que o cara gastou aqui, dava para comprar as duas tampinhas, não dava? Dava, essas tampinhas... Hoje em dia são baratas, né? É baratinho. Aqui, ó. O carro não trocou a correia dentada na high torque, não, mas estava com vazamento de óleo aqui, que apesar das tampinhas plásticas aí, ele ainda tinha vazamento, apesar do silicone. Colocamos a tampinha novinha. Agora vai ser feita a sangria do sistema de freio, usando o ar comprimido. Vai ser colocado também um reservatório de expansão novo. Deixar um negócio top, né? E aqui no elevador, olha os caras querendo me pegar de novo, ó. Hoje eu só cheguei, levantei só a tampinha assim e já vi o cachimbo lá dentro, ó. Sacanagem, né? E uma hora dessa, um biscoito recheado, 11h20 da manhã, pré-almoço, aí tem esse biscoitinho chamando a atenção, hein? É biscoito, é DG, é bolacha, bolacha é meus ovo. Está escrito aqui, ó, biscoito, aqui ó, biscoito sabor baunilha, tá? Bolacha é meus ovo. Mania, né, cara? Os caras queriam mudar o nome das coisas. Bolacha? É bolacha. Não, é DG, é bolacha, porque quando tem recheio é bolacha. Meus ovo que é bolacha. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A sua habilitação não é carta, é carteira nacional de habilitação. Não, é carta, eu vou tirar a carta. Carta é meus ovo também. E uma outra coisa, que é meus ovo. É, parei no farol. O cara chama sinal de trânsito, semáforo de farol. Farol, é isso aqui, ó, olha o farol aí, ó. Apresento para vocês um farol. Galera que está assistindo aí agora, sabe o que é uma barra estabilizadora? É, essa barra de ferro que pega numa extremidade a outra da suspensão do carro. Aqui no caso, a gente está trocando a bucha da barra estabilizadora, que pega aqui, que prende essa barra aqui ao braço oscilante. Muito comum dar barulho nesse componente e, geralmente, é só trocar a bucha, tá? Não precisa trocar o componente todo, né? Toda a barra. Somente as buchas. Astra, top de linha, carrão inteiro. Fazendo uma revisão aqui na Hightorque. Dá até dó, às vezes, trocar uma pastilha de freio que ainda tem um pouco de material. Aqui, por exemplo, ela tem um bom material ainda. Daria para rodar alguns bons quilômetros. Mas, o dono quer que substitui as pastilhas porque eles vão viajar e tudo mais e a gente até entende. Só que aqui, ó, disco já tem quina. Então, vai pastilha e disco, né? O bom do Astra é que as peças não são tão caras. São peças com boa relação de custo-benefício. Aqui, o que o Gabriel acabou de fazer foi uma dica que eu peguei com o Telmo, lá nos Estados Unidos, que ele usa muito. Que são esses elásticos aqui para segurar a pinça no lugar. Quantas vezes, aqui mesmo na Hightorque, a gente deixava esse componente suspenso só pelo flexível, né? Querendo ou não, eu podia estar diminuindo a vida útil desse flexível. Então, agora a gente usa, né? Graças aí à dica do Telmo, me passou lá na Brothers. Custa baratinho, eu trouxe bastante. Põe o elástico, trabalha mais tranquilo. Vectra, 16 válvulas, recebendo um mega trato aí. Recebendo substituição de várias mangueiras. Mangueira trocada. As mangueiras aqui de trás, essa daqui, ó, tem uma derivação substituída. Trocou o tubo d'água também, Matinho? Tá tudo. Tubo d'água podre. Tá aqui, né? As peças estão aqui, né? Tudo aqui, o tubo d'água também? Também. Aqui, ó. Olha só, galera, a quantidade de peças que foram substituídas. Podrim, podrim. Será que era o original do carro ainda? É, é original. Original, né? Substituiu. Esse daqui estava entupido, né, Matisse? Está entupido, entupido, só que... Já está muito oxidado, é melhor colocar um novo, né? E aqui várias peças aqui que foram substituídas. Essa mangueira que foi substituída porque ela inchou, né? Ela vai deformando os rolamentos da correia dentada, a correia dentada. Vai receber um reservatório de expansão novo também. Toda essa parte da TBI está tudo entupido. Tudo entupido? Onde passa água para aquecer o coletor, né? Está tudo entupido. Desentupido tudo, está tudo fluindo agora. Tudo fluindo, bacana, para permitir uma excelente troca de calor do motor. O dono do carro acho que vai providenciar também uma tampa dessa aqui nova. É um defeito comum dos Vectras. Sugiro usar a tampa original. Evitem as tampas paralelas que não valem muita coisa, tá bom? Compre a tampa original. Ela é cara, tá? Mas vai durar mais alguns anos. E é isso aí. Para quem não sabe, eu estive em tampa. Fiquei lá dois dias. Fui na fábrica de ferramentas Raven. E fiz a gravação do procedimento de troca da correia dentada do UP. Foi bem legal fazer parte do primeiro vídeo de troca de correia dentada do UP. Mostrando todos os desafios, né? Os macetes. Vocês vão morrer de rir a hora que assistirem o vídeo. Que a gente vai fazer questão de colocar alguns erros que a gente cometeu na hora do procedimento de troca. E como que a gente chegou ao procedimento bacana para facilitar a vida de você reparador, né? Você colega mecânico. Aproveitando, falando de Raven. Como eu visitei a fábrica, eles já passaram para mim esse conector. Um novo conector de três vias. É um conector de três vias. É isso mesmo, né? Quando está open box mesmo aqui, é agora, pessoal. É o negócio. Essa fita da Raven. É uma fita que tem tipo uma linha nela. Pronto. Está aqui. Me deram esse conector. Tá bom? É um conector de três pinos para Fiat. Já tem vários carros da Fiat aí de três pinos. E logo, logo vai sair mais um tanto. O desenvolvimento da Raven está correndo mesmo atrás para liberar a maior quantidade de carros possíveis. Esse é o conector de alimentação. Tá? Quando você utiliza esse adaptador de três pinos, você precisa alimentar o cabo ABD-2, que é ligado aqui. Tá bom? Vamos lá. O cabo está na mão. Pô, DG, você ganhou da Raven? Não, todos que têm o scanner Raven 3 vão receber esse conector sem custo adicional, tá? Se você ainda não tem o seu e já tem o scanner Raven 3, é só entrar em contato com eles que eles vão enviar para vocês. Mas eles já vão enviar de forma automática, porque eles têm no cadastro deles. E a gente já pode usar em alguns carros. Então, como que funciona? Essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, ela vai ser alimentada por esse cabo. Por quê? Porque o conector de três pinos não tem a função, como o cabo ABD-2, de alimentar automaticamente a centralzinha dele aqui, a caixinha. Vamos lá. O que adianta eu ter o conector e não poder pegar o carro? Então, eu preciso vir aqui no scanner da Raven, entrar nele e ver se tem alguma atualização. Porque, se eu não atualizar, não adianta. Então, eu venho aqui, ó. Atualização. Ele vai verificar se tem atualização online. Ele está ligado na minha internet. Então, ele vai verificar para mim se tem uma atualização. Está aqui, ó. Uma nova versão está disponível. Então, continuar. Vai abrir aqui no Google Play. Eu aceito. A atualização é muito simples, né, do scanner. Aceitar. Aprover. Beleza, recuperação. Não estou nem um pouco preocupado com isso aqui agora, não. Eu quero atualizar o meu scanner. Então, o scanner Raven 3 vai receber a última atualização, onde eu vou poder aplicar esse cabo. Enquanto ele faz a atualização, eu vou mostrar como que funciona. Aqui está o cabo adaptador OBD2 convencional. Eu vou plugar esse conector OBD2 aqui. Ele vai fazer um... Aqui, ó. É um cabo bem feito, viu, pessoal? Um cabinho bem legal. Bem feito aqui, ó. Encaixado. Pronto. E aqui, eu vou alimentar a caixinha ligando as garras na bateria. Bem, fazendo a atualização, se a sua internet for uma internet relativamente boa, a atualização acontece de forma rápida. 65%. 80%. 90% e instalando a nova atualização aí dos Raven Scanner 3. Bacana. Vou poder utilizar, então, esse novo cabo. Mais carros. Liberou também os Gol Turbo. Aquele Golzinho Turbo, né? Os carrinhos mais antigos. Bem bacana. Prontinho. Ô, turma. Você tem o hábito aí de... Deixar de informar para o mecânico o que está acontecendo no carro mesmo? É omitir a informação na hora de fazer a manutenção? Se você faz esse tipo de coisa, você está trabalhando contra o próprio diagnóstico e contra você mesmo. Você vai, às vezes, fazer o mecânico trocar o que não é necessário. Vai atrapalhar o diagnóstico. Então, passe tudo para o mecânico. Tudo o que está acontecendo no seu carro para facilitar a sua vida e a dele. Tá bom? Quer um exemplo? Esse carro aqui, ó. Está aqui fazendo uma revisão, tirando vazamento de óleo. E o dono falou, ó. Dá uma conferida no sensor de temperatura. O Gideoni tirou para conferir o sensor de temperatura. Está todo corroído. Está cheio de depósito aqui de aditivo e tal. Aí o Gideoni perguntou, por que você quer que olhe o sensor de temperatura? Ah, porque o motor andou aquecendo, andou superaquecendo e tal. Pois é, mas por que não foi falado isso na hora que deixou o carro? Né? Então, às vezes, o dono pode esquecer. Às vezes, nem é de propósito. Ele esquece de passar e aqui agora está fazendo uma limpeza de arrefecimento no carro dele. Está limpando. Aí vai estar na nota, limpeza e arrefecimento. Vai que esse carro já está com a junta do cabeçote queimado, ou iniciando uma queima, um dano. Vai achar que foi a oficina mecânica que limpou o arrefecimento dele, que estragou o carro dele e fez sobreaquecer. Mas não, esse aqui já sofreu sobreaquecimento alto, tanto que o dono pediu para conferir, então, os sensores de temperatura. Então, são aqueles problemas do dia a dia da oficina. Omissão, às vezes, das informações. Às vezes, fica com medo de passar para o mecânico o que aconteceu, de fato, com o carro, com medo de um diagnóstico mais pesado. Mas, de qualquer maneira, se tiver uma junta queimada, uma hora ou outra vai abrir o bico e o carro vai começar a falhar. Não adianta nada esconder. Cruz aqui no alto. Detalhe do cárter em alumínio. E o detalhe da observação, olha só, o que a fábrica preocupou em deixar bem claro aqui. 14 newtons, ou 1,5 kg. 1,5 kg de aperto aqui no nosso bujão, tá? Preste bem atenção nisso, para você não gerar danos ao cárter. Pô, DG, você sempre está falando isso, hein? Ah, isso de vez em quando só que acontece. Não, acontece sempre. Olha o exemplo aqui. Olha o Vectra. O Vectra já está com... Já foi feito um trabalho nele. Já está com veda. Já passou uma... O que é isso aqui? Uma cola? Isso aí, para mim, é aquele negócio de cano. PVC, né? Aquela fita para cano PVC. Já está, por quê? Está vazando. Então, às vezes parece que a gente está sendo repetitivo, né? Falando sempre sobre um assunto, mas tem que cuidar desses pequenos detalhes, torque correto em qualquer parafuso, principalmente bujão de cárter, os parafusos de roda, tá bom? Torque correto. E aí, pessoal? Acabou que sexta-feira paramos de gravar de uma hora para outra e estou voltando na segunda. Vamos dar sequência, né? Acabou que a gente liberou os carros, tive que sair um pouco mais cedo e agora trocou os carros todos. Mas vamos mostrar para vocês aí um pouco aí de por dentro da oficina. Aqui, uma dieta Variant, que já fez revisão aqui tem pouco tempo e voltou agora para poder trocar as homocinéticas, que, na verdade, são vendidas aí com a semiárvore. Então, o dono comprou na internet, acho que ele já encontrou essas peças na internet, as duas semiárvores com homocinéticas para substituir. A marca que ele conseguiu foi essa daqui, ó, IMA. Marca IMA, tá? Para alguns componentes aqui na Hightower que a gente não teve sorte, mas está aqui, ele comprou. Parece que é importada, não sei se... não sei, é dos dois lados. Chegou também para a gente essa ferramenta nova que vocês estão vendo aí, uma régua gigante. Para quem, quando você não sabe a medida da correia, né? Não sabe qual o tamanho exato, você coloca essa correia, puxa essa parte, ela movimenta, ela desliza aqui, ó. E aí você fica sabendo, através dessa escala, qual a medida correta da correia. Bem legal, né? Uma ferramenta bem interessante, principalmente para aquelas correias que já estão apagadas aí, depois do uso normal. Bacana? E aí, Saulão, 100%? 100%. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo e sereno? Sereno. Revisãozinha, mais um Fire Evo para revisão. E esse aqui tem embreagem para trocar? Esse tem para trocar embreagem. Está duro? Pedal? Pedal está duro e está arranjando. Você demorou um pouco para responder, você achou que era alguma pegadinha, né? A piadinha, né? Deu para o sentido, né? Eu vou falar que está duro e descensado. Meio complicado, né? Está pesado. Vamos falar direito, então. O pedal está pesado. Olha só como é que está sujo, né? Essa borboleta. Isso aqui interfere diretamente aí na marcha lenta. Às vezes o carro está ali com o compressor do ar-condicionado, arma e desarma. Não sabe porquê. Olha só a sujeira que está aqui, né? Sugerona, né? Sistema de arrefecimento também? Puxa vida. Horripilante, né? Vai ficar bom. Aqui o carro do cunhado. Brava. HGT. Foi eu que vendi esse Brava para ele. Teve um problema na polia do virabrequim. Quebrou a chaveta da polia. Empenou todas as válvulas. Então a gente vai montar agora o cabeçote com as válvulas novas. Tudo bacana. Limpando aqui o motor. Deixar tudo bonitinho, descarbonizado. Vai ficar padrão. Aqui o Audi, né? O A3. Está fazendo uma revisão bem legal. Mais uma revisãozinha simples. Aqui um Smart. Motor 1.0 turbo. E nesse daqui uma revisão. Já com montagem da correia dentada. Colocando correia dentada nova. Tensionador automático. Nesse Golf 1.6. É um carro confortável. Um carro bacana com manutenção de Gol, né? A manutenção de um Golf desse 1.6 é muito semelhante à manutenção de um Gol. Você compra um carro que é muito mais carro. Um carro mais confortável. Um carro com acabamento muito mais top. Olha só. Tem a repetidor de seta aqui no nosso retrovisor. Olha o acabamento. Banco esportivo, né? Um banco com as laterais esportivas. Um volante bonito. Um painel legal. Carro bem interessante. E hoje você consegue comprar um carrinho desse aí com um bom preço. Chevrolet Cruze também. Revisão simples. Funcionando. Recebendo aquela higienização do sistema de ar-condicionado. Já foi feita toda a revisão. Não tem muita coisa para fazer. É carro novo. Sistema de arrefecimento recebeu a troca do líquido refrigerante. Óleo novo. O cara acabou de comprar o carro. Então tem que fazer aquela revisão bacana. Olha, Dida. Eu sei que é pequenininho assim. O carrinho ficou bacana para você, hein? Pois é. Mas aqui. Está com um capa no banco aí, né? O carro ele é bem grande. Ele é bem espaçoso, né? É. Show de bola. Tem que pegar um desse para você. Pequenininho. Cabe em qualquer lugar. É, ué. Aqui colocamos um Captiva no elevador. É, bucha dos braços oscilantes, ó. Os dois braços oscilantes aí fora. Vai ter que trocar a bucha. Fazendo uma revisão legal. E amanhã, ou no próximo PDO, precisa concordar. Galera, interrompemos a nossa programação. Tô uma visita, né? Ao médico, né? Até coloquei a roupa aqui, ó. Eu vou no Proctologista. Então você tem que ir alinhado. Vou passar ali agora na Floricultura. Levar um buquê de flores. De rosas. E um chocolate também, né? Da Copenhagen. Não, não é? Não, vai um cacau show mesmo. Vai cacau show mesmo. Brincadeira. Ainda não chegou a minha hora, não. Mas o dia que chegar eu vou filmar e vou contar pra vocês, tá? Bom, eu vou ter que dar uma saidinha. Vou agora na empresa que trabalha com desenvolvimento de franquias. Então, vamos torcer pra tudo dar certo. Pra saber se os passos aí pra concretizar esse projeto. Ande bem, né? Cada macaco no seu galho, né? Eu mesmo queria tomar a frente disso. Não, vamos procurar uma empresa especializada em desenvolvimento de franquias. E aí, a gente vai colocar o negócio pra bombar. Então, agora são 16, são 15 horas e 20 minutos. Vou lá. As revisões continuam. E aí, tudo tranquilo? E esse aí ficou pronto já ou tá quase? Quase. Tá quase? Correia dentada montada, bonitinho. Tá aí os carrinhos. Aqui o Brava. O cabeçote já tá no esquema aqui, ó. Olha só. Cabeçotinho aí no esquema já pra montar. Conjuntas. Tudo limpinho, tudo padrão. Então, logo, logo. Já vai vir pra cá. Conjunta nova, parafuso novo. Fica legal. Se não der tempo de gravar mais nada, você vai tá assistindo essa parte agora que eu vou tá finalizando o vídeo. Porque se eu não finalizar esse vídeo, o que vai acontecer? Vai ficar mais um dia sem PDO. E a galera tá aí com abstinência. O pessoal tá mandando e-mail, mandando mensagem. No Instagram, Facebook e no YouTube. Então, se você tiver assistindo essa parte agora, é porque o vídeo tá acabando. É, tá acabando. E se você gostou, deixa aquele like básico. Bacana? A gente volta logo, logo com mais Por Dentro da Oficina Chefeiro.